A 15 quilômetros de Pato Branco, o rio Chopin tem encantos como este, uma ilha. É um dos locais mais procurados neste período para o descanso. Para chegar até lá, tem que atravessar de barco. Dá também para aproveitar um passeio pelo rio, passar por entre as árvores, neste túnel entre uma ilha e as margens. Calma e paz expressadas no passeio num colchão inflável nas águas do Chopin. Mas o contato com a natureza poderia ser melhor, ainda não fosse a estiagem. As piscinas naturais quase que desapareceram e a queda d'água também não existe em função desta estiagem. Mais nada que tire o ânimo de quem veio da cidade para curtir o carnaval aqui em meio à natureza. E não precisa muito para estar bem em contato com a natureza. Uma barraca, alguns pertences para sentir-se em casa. Aqui dá para comprovar que às vezes, boa parte da vida a gente gasta em busca do supérfluo. Mais que isso, estar aqui, para muitos, é uma necessidade para o descanso da alma e do corpo. A vida da gente na cidade é bem corrida, sabe? A gente quer sossego, tranquilidade, paz. Você encontra isso aqui? A gente encontra isso aqui. Só de dormir sem barulho, sem celular, a gente está ouvindo música, tudo, mas é muito bom, é muito tranquilo. Relaxante. Relaxante. Aqui é um lugar sossegado, tranquilo, né? Estamos aqui no paraíso, aqui é uma natureza, a coisa mais linda do mundo, né? Um lugar bacana, a gente vem com a família aí, se divertir aí. E estamos aí, né? Aproveitando o lazer aí. Uma natureza dessa aqui que não tem preço, né? Então, não tem explicação. Isso aqui é só vir e aproveitar, sem aquele vucu-vucu da cidade, aquele trânsito, pegar uma praia, um negócio. Estão aqui, pertinho da cidade, um sossego, um paraíso desse aqui. E só aproveitar e curtir o carnaval bem sossegado. Mas estar aqui não dá o direito de ficar sem fazer nada. Tem que se alimentar. Aí o fogo é parceiro para assar o tradicional churrasco. O eletricista Lucas prefere a lenha na arte de deixar a carne no ponto. Bem melhor, né? Você compara com o carvão, né? Uma lenhazinha assim na brasa, uma carninha. Show! E o pessoal lá atrás esperando o churrasco? Só aguardando o churrasco ficar pronto. Só pôr na mesa. Seu Ciro Carleto é proprietário de uma das áreas aqui às margens do Rio Chopin. Aqui tem a Ilha Grande, que tem até campo de futebol. Para ele, não tem negócio. Não sai mais deste lugar. Ah, não. Eu nasci aqui em 54, vou fazer 66 anos agora em setembro. E a gente fica aqui. A gente está cansado, porque para manter limpo todo esse pedaço não é fácil. Mas a gente está lutando. Até que dá, estamos indo. Quero deixar para a família. Isso aí que fica de família para família. Obrigado. Obrigado. Obrigado.